Eu falo mesmo a foda, eu não me calo Faço o que falo, mas não faço o que faço O olho brilha quando olha na minha cara Ela quer frente no Insta, me quebra E me esforço, pois quero uma vida cara Vou dar o pinto no carro, sofá da sala